100% forró, né? É, 100% forró. 100%. Bora falar com o nosso convidado de hoje? Vamos lá. A gente tá recebendo hoje aqui... Bom dia, Carlos Rosa! Oi! Bom dia, Eus Ribeira. Um grande prazer estar aqui. Esse programa é maravilhoso. A gente já acompanha há muito tempo aí. É uma honra estar aqui. Pronto. Você que mandou aqui um abraço pro meu amigo Mariano, que a partir do meu dia estará na O Dia TV no sábado, no domingo. A reprise começa às 11. Mas o Carlos Rosa, inclusive, participou sábado passado do programa do Mariano. Você é piauiense, se apresente pro nosso público. Diga, eu já soube que você já rodou o Meio Mundo, né? E está de volta pra cá. Fala pra gente que é o Carlos Rosa pra câmera 1, vai. Carlos Rosa, né? A gente teve um tempo no estado de Goiás e tocou bastante sertanejo lá com o pessoal, né? Ah! Peguei bastante uma via sertaneja e agora, desde o ano passado, eu tô trabalhando com músicas autorais, né? Inclusive, a gente tá aí com a música aí na... Na programação da O Dia FM, né? E chama duas da manhã online. A galera aí pode pedir a música aí. Tem promoções aí a partir de segunda-feira. Rapaz, se tiver uma das coisas que é essa internet, a Delane, com essa juventude dela, pode muito bem me dizer é que a galera não tá tendo mais hora pra ficar online na internet, né? Certo. E ainda mais... Aí tem problema de relacionamento na música? Pois é, essa música fala assim, né? Começou a iniciar um relacionamento ali, um fica sem compromisso, né? E duas da manhã, o cara com vontade de... Vontade de fazer o quê? De mandar mensagem... Vontade de quê, Zé Latour? Fazer o quê? De mandar uma mensagem, de falar, né? Aquela coisa que ficou no pensamento. E aí, de repente, ele quis... E já recebeu de volta e falou... Encaixou, então. Então pronto. Não deu pra negar que os Pegas viraram... Virou a mão. Já, já ele canta essa música pra gente conhecer. Pois nós vamos fazer o seguinte. Que tal cantar agora pra gente? Você tá muito nova, não vou nem perguntar isso pra você, não. Você ficar duas horas da manhã com saudade de alguém, tu já ficou, Zé Matuto. Primeiro porque lá não tem nem celular lá no interior. Não tem nem internet lá. Lá tu mandava mensagem pelo vagalume, não era? Não, pra cá, pra cá do correio. Ah, então pronto. Chegava três, quatro dias, eu ficava mole de solidão. Bora. Abrindo 100% daqui a pouco, nós vamos receber sabe quem? O pessoal coloca lá em playback. Isso. Olha o playback lá. Pronto. Já deve tá aí a música nova aí do Carlos, tá aí? Pronto, nós vamos começar com ela. Daqui a pouco você, que é essa princesa agora da TV, mais uma das divas da TV, nós teremos daqui a pouco, recebendo a visita ilustre de Dina Magalhães. Dina. Uma das grandes jornalistas. É. É, que faz parte da história. Eu outro dia até conversando com a Edna, e tem umas novidades aí, porque são grandes mulheres que fazem parte do jornalismo. Olha. E a Dina faz parte dela. Vem falar do livro, vem falar, inclusive, tem até... Você conhece o Zezé de Camargo e Luciano? Conheço, morei perto da casa dele muito tempo. Você morou perto da casa do Zezé de Camargo e Luciano? No interior, rapaz, morei sim. Antes dele ser famoso, morei. Pronto. Pois a Dina Magalhães tá trazendo a novidade a respeito da participação no trabalho dela, de Zezé de Camargo e Luciano. Tudo isso aqui, hoje ainda tem também muitos críticos, seus destaques, tá bom? Vários. Vamos aproveitar o quanto eles cantam pra iniciar o nosso programa, pra vocês interagirem com a gente aqui nas redes sociais, que a gente vai estar respondendo e conversando com todos vocês aqui ao vivo. 99, 11, 21, 11. Manda a foto, manda o nome e participa com nós. Olha, é pra gente receber também ainda hoje aqui a cantora Galícia. Galícia. Um novo destaque lá do estado do Ceará. Estará hoje aqui em Teresina e vem pra cá pro 100% Forró. Tem novidade. Mas por enquanto, Carlos Rosa cantando pra gente. Essa música já é sucesso na programação. Né? Tem um dia. Alô, Paulo Márcio! Tamo junto! Vamos ao Zé Show! Era pra ser só uma noite e nada mais Mas não se brinca com o coração A gente foi ficando e foi ficando sério demais Chegou a combinar que era só pra ficar Mas quem vai te contra o coração? Quebra a cara, engole orgulho, perde a razão Duas da manhã online Duas da manhã online Me mandou mensagem, não deu pra negar Que os nossos pegas foi virando amor E eu também tava pensando nela Duas da manhã online Me mandou mensagem, não deu pra negar Que os nossos pegas foi virando amor E eu também tava pensando nela Era pra ser só uma noite e nada mais Mas não se brinca com o coração A gente foi ficando e foi ficando sério demais Chegou a combinar que era só pra ficar Mas quem vai te contra o coração? Quebra a cara, engole orgulho, perde a razão Duas da manhã online Duas da manhã online Me mandou mensagem, não deu pra negar Que os nossos pegas foi virando amor E eu também tava pensando nela Duas da manhã online Me mandou mensagem, não deu pra negar Que os nossos pegas foi virando amor E eu também tava pensando nela Duas da manhã online me mandou mensagem, não deu pra negar Nossos pegas foi virando amor, e eu também tava pensando nela Duas da manhã online me mandou mensagem, não deu pra negar Nossos pegas foi virando amor, e eu também tava pensando nela Ô, piseira apaixonada Mais Sainz tem Carlos Rosa, espetaria no grau Galera do Parque Alvorada em Timão, grande abraço 100% Forró Carlos Rosa, Carlos Rosa aqui na programação do 100% Forró Olha, se você tá com esse problema de insônia, com saudade de alguém Rendo a corda, faça que nem a música do Carlos Rosa Mande logo a mensagem, vai ver que ela tá querendo fazer a mesma coisa Até meio dia comigo, eu te vejo Elane Letícia Vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai sofrer Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio, tirando sua roupa Mas em quatro paredes, no quarto escuro Você vai ouvindo, eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio Mas em quatro paredes, no quarto escuro Você vai ouvindo, eu te amo por segundo Por segundo Vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor E vai achando de boa Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, você vai chorar, vai sofrer Você vai chorar, vai sofrer Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio, tirando sua roupa Mas em quatro paredes, no quarto escuro Você vai ouvindo, eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio Mas em quatro paredes, no quarto escuro Mas em quatro paredes, no quarto escuro Você vai ouvindo, eu te amo por segundo Por segundo Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez a minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O sono talo Ouvido do Cisio Quando bate a saudade Vejo suas mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo Na vida dela Só nessa proteção de tela E tome cana na minha goela E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido Desiludido O sono talo Ouvido do Cisio Quando bate a saudade Vejo suas mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo Na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela E nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Me chamou de amor É a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer O algo que eu tô bebendo Mesmo que Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso Eu e você Somos a prova viva Tem começo Que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Me chamou de amor A boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Apesar de não valer O algo que eu tô bebendo Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Mesmo que você ligue Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tá aí então, tá aí então Carlos Rosa Carlos Rosa aqui no 100% Forró É Enquanto ele tá cantando Tá saindo aí o número de contato Tá saindo também o Instagram Você pode acompanhar o trabalho Nesse Carlos? Isso mesmo Já são quanto tempo de estrada? Desde 2009 Fazendo bares, né? Desde 2009 Compondo Ah Procurando espaço, né? Alguns tropeços da vida A gente Às vezes dá uma parada Depois volta É sempre assim Olha, você não vai encontrar Nunca história nenhuma De artista Que tenha sido fácil Por exemplo Eu que já estive na terra De Vítor e Léo No estouro lá Do meados Da década de 2000 Eles passaram 12 anos Fazendo bazinho Fazendo bazinho Lá em Minas Gerais Então assim Às vezes a gente vê o cara Não, tá estourado aí Mas neguinho já ralou muito Então Essa história de persistência De perseverança É o que todo artista tem que ter Porque quando tem um papaizinho Pra bancar do bolso É muito bom Quando não O cara tem que ralar realmente E tá de parabéns E vamos ficar com música Com o Carlos Rosa Pra vocês Bora Fica com a gente Música autoral, hein? Música autoral Era pra ser só uma noite Nada mais Mas não se brinca com o coração A gente foi ficando E foi ficando sério demais Chegou a combinar Que era só pra ficar Mas quem vai de contra o coração Quebra a cara Engole orgulho Perde a razão Duas da manhã online Me mandou mensagem Não deu pra negar Que os nossos pegas Foi virando amor E eu também tava pensando nela Duas da manhã online Me mandou mensagem E não deu pra negar Que os nossos pegas Foi virando amor E eu também tava pensando nela Música autoral Era pra ser só uma noite Nada mais Mas não se brinca com o coração A gente foi ficando E foi ficando sério demais Chegou a combinar Que era só pra ficar Mas quem vai de contra o coração Quebra a cara Quebra a cara Engole orgulho Perde a razão Duas da manhã online Duas da manhã online Me mandou mensagem Não deu pra negar Que os nossos pegas Foi virando amor E eu também tava pensando nela Duas da manhã online Duas da manhã online Me mandou mensagem Não deu pra negar Que os nossos pegas Foi virando amor E eu também tava pensando nela Duas da manhã online Me mandou mensagem Não deu pra negar Que os nossos pegas Pega só virando amor E eu também tava pensando nela Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder Isso é maldade Responda essa mensagem Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa E você vai querer O meu beijo na boca Do nada você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É que te deixa louca Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa E você vai querer O meu beijo na boca Do nada você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É que te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder Isso é maldade, responde essa mensagem Quero ficar com você Quando lembrar da gente, não tá tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é que te deixa Quando lembrar da gente, não tá tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é que te deixa louca Carlos Rosa, Carlos Rosa ao vivo aqui no 100% Essa música é boa, né? Muito boa A música aí fala em tirar a roupa Não sei o que Tirar a roupa, esse negócio de tirar a roupa Vai ficar tudo é pelado mesmo, né? Carlos Rosa, cara Muito obrigado Tá bom? Faz a nossa saideira aí Que é pra gente poder Fechar com chave de ouro a sua participação De hoje Feliz Natal 2022 Cheio de muitas coisas boas, tá bom? Ótimas comemorações de finais de ano Obrigado Não vai soltar foguete não Pelo amor de Deus, criatura Bora Você fica com Carlos Rosa Daqui a pouquinho da matéria Com uma ultiração Se tem Galícia Tudo aqui no 100% Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto O teu beijo O teu corpo Não tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo E sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto O teu beijo, o teu corpo, tu tem um toque que me deixa louco Rodei, 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 e olha onde eu tô de novo E sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném Obrigado.